1, 2, 3, foi! Oi! Tudo bom? Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero, mas é que se expõe No vídeo de hoje, então, eu trouxe a minha magnífica mami Pare de olhar assim! Olha, não... Essa magnífica mami Que nada mais é do que a topper das toppers, das youtubers Das youtubers aqui, das mamães youtubers A minha mãe passa mais tempo no YouTube do que comigo Tu passa mais tempo no YouTube do que comigo, mãe? Às vezes A minha mãe tá sempre ligada no YouTube Então eu te falo, nada mais justo do que ela vir gravar um vídeo comigo E o que tu acha disso, dona Rosalina? Adoro! Então, vocês podem reparar, está bem frio, né mami? Tá bem friozinho, friozinho maravilhoso O vídeo que a gente vai gravar hoje é a tag mãe e filha Então a gente vai gravar sempre fazendo umas perguntinhas pra garota E ela respondendo e é isto ali Então a primeira pergunta é Como eu era quando eu era criança? Muito Quando tu nasceu, tu era muito pequenininha Tu pesava um quilo e oitocentos Primeira, única vez que eu fui magra E nós até achávamos que tu era pequena demais Demais Cabia na palma da mão da minha sogra E depois foi indo, foi indo E virou essa moça bonita Fiz aqui do meu lado Morta O que você acha dos meus vídeos? Muito legal O que ela faz é muito legal Porque eu gosto muito de vídeo E aconselho ela a continuar fazendo Show mãe Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando era menor Fugiu Fugiu E foi pra faixa Ai, foi pra faixa Foi Foi pra faixa Até que antes que ela chega na faixa Um senhor achou ela E desconfiou que era nossa filha E trouxe ela de volta pra casa Quatro Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem comigo? Alguma coisa Porque eu não tô muito em me maquiar Cinco Diga um hábito estranho meu Deus Um hábito Alguma coisa estranha que eu sempre faço Falar alto sonhando Falar alto sonhando? Eu falo muito, né? Seis Se você tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Gabriela Sete Quando nós saímos pra comer o que eu sempre quero comer? Pizza Oito Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse Estudar pra ser uma médica Nove O que eu faço O que eu mais faço que te incomoda? Deixar as coisas fora do lugar Sempre Dez Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada Por maquiagem Por arrumar o cabelo Por internet Por internet Por internet E curte o canal da Caroline E curte o vídeo E curte e compartilha E compartilha em todas as redes sociais E mostra pra mãe É isso aí E é isso aí Uma bagunça lá atrás E aí? Caroline Por hoje Era isso Feitoria Feitoria Beijinhos A garota do blog E aí?